Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos aí um unboxing do Bluebowl, nomezinho, Bluebowl, Bluebowl S1, foi enviado pela GearBest, é mais um aparelho que vai para a comunidade, eu prometi mediante aquela propaganda que a GearBest nos pediu para fazer, que a comunidade levaria um faz-me-rir, aqui é assim, tem propaganda, nós estamos abertos a fazer propaganda, agora, um pedaço tem que ir para a comunidade, e esse daqui é da comunidade, já vão ser quatro aparelhos, olha, última semana de novembro, começa na última quinta de novembro, até a penúltima quinta de dezembro, ou seja, aquela semana antes do Natal, tem um aparelho, até lá, quatro aparelhos seguidos, só que tem um problema, rapaz, quatro na China não dá sorte, eu vou ter que resolver isso daí, hein, quatro na China não dá sorte, como já são quatro, não dá para voltar para três, já está prometido, sei não, hein, não vamos falar nada não, deixa o correio trabalhar, vamos deixar os correios trabalharem, né, aqui, ó, já está aqui, ó, VK World, última quinta, 4A e 4X, está garantido o Natal dos Louquinhos, está garantido, já está garantido, filhão, não tem que esperar chegar mais nada, já está aqui, vamos abrir essa criança, eu esqueço, rapaz, eu tenho que comprar um estilete, um, a mania agora é abrir com as facas, né, eu não gosto de punhal, né, aqueles punhais, aquela coisa toda, eu não gosto muito daquilo não, mas vou comprar um estilete, aliás, não só um, eu vou comprar uns quatro, porque eu também preciso de estilete no meu trabalho, vamos lá, esse bubo, mais de dois meses, mais de dois meses para chegar, tá, então, tem muita gente aí, veio por Singapura, R$204,00 no total, não tem mágica, com a taxa do correio, R$204,00, tem mágica, filhão, só se fizer igual eu fiz no outro vídeo, no outro unboxing, Rabskal 85 ali, meu irmão, fora isso, nem com franzido alinhado, caixinha bem apresentada, né, caixinha bem apresentada, inteirinha, MTK6757, octa-core, 4GB de RAM, 64GB de ROM, Android 7, display Full HD 5.5, Corning Gorilla Glass 4, 3.500 mAh de bateria, caramba, hein, câmera traseira de 13 megapixels, com mais uma de 3 megapixels, deve ser aquela câmera, essas câmeras duplas, rapaz, a gente vai ter que averiguar bem direitinho, a frontal de 5 megapixels, GS, totalmente compatível com as redes do Brasil, 2600, 2100 na 3G, e quad-band na 2G. Dual SIM, nano SIM, mais um nano SIM, ou nano SIM, mais um cartão SD, tipo C, né, vamos abrir, vamos ver o que tem na caixinha, S1zinho, tudo muito bem feitinho, né, vamos ver o que tem dentro, se acompanha a embalagem. Opa, tá aqui o bichão, aquela sensação, hein, não, uma sensação boa, hein, tá bem compacto pra 5.5, hein, tá bem compacto, vamos deixar ele aqui do lado, vamos ver o que tem na caixinha, tudo muito bem apresentado, hein, primeira vez, é o primeiro Blubo que eu tenho em mãos, né, não é uma marca tão recente assim, vem tentando galgar outros ares, USB tipo C, tô gravando com a câmera do 5X, hein, galera. Adaptadorzinho, ó, não tem entrada pelo, adaptadorzinho pra fone de ouvido, ou seja, não tem entrada pra fone de ouvido, chavinha, tudo bem apresentadinho, vamos ver o que tem mais aqui, carregador, vamos ver a voltagem desse carregador, se é carga rápida, se não é, 5V, 2A, carga rápida, mas aquela carga rápida básica, né, carregador básico, muito parecido com a linha Samsung, que a Samsung sempre utilizou, vamos deixar aqui pro lado, vamos puxar aqui, Opa, acompanha a case, ó, isso aqui a Maze devia ter feito com o Maze Alpha, cortando dobrado com o Maze Alpha, ainda acompanha uma película de vidro, que show, hein, ó, show de bola, casezinha de silicone, parecida até com a case do, não vai ficar grande na mão não, hein, parecida com a case do Zenfone 4, bom, vamos deixar essa bagunça pra lá, depois tem que arrumar tudo, opa, nem precisa, só puxar aqui, não, vai ter que descolar, descolar, se não, não sai no botão de volume ali, rapaz, bonito, hein, lindo, 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 hein, gostei muito, gostei muito mesmo, aqui o alto-falantezinho pra chamada, né, tá bem compacto, vamos acendendo a tela dele, que a gente vai rodando ele, conforme vai acendendo, né, até pra gente já dar uma olhada nessa tela, touchzinho, né, não é um botão, é só o sensor de impressão digital com touch, a câmera tá situada aqui embaixo, normalmente esses aparelhos não costumam ter LED de notificação, a animaçãozinha da bubble, desse lado o botão, power, liga e desliga, estão bem justinhos, desse outro lado a bandejazinha, pros nano SIM ou nano SIM ou micro SD, aqui em cima não tem nada, tem nada, aqui embaixo, provavelmente, uma, um microfone desse lado, e o alto-falante desse, ou vice-versa, né, aqui atrás a câmera, suposta câmera dupla, né, vamos analisar, vamos ver se tem realmente algum tipo de efeito, e aqui parece ser um LED triplo, não ter dual-tone um LED triplo, serigrafia da marca, é rapaz, um espetáculo, gostei, vamos ver como é que tá a personalização, e abriu a câmera, minha segurança sempre, sempre sai, né, vamos ver o foco dela, foco de gama média, né, gama médiazinha, foca mais lentinho, dá mais à noite, mas até que a imagem aqui tá bem legal, ó, tirou bem rápido, já deu pra sentir até pelo, o efeito da câmera aqui, que, que o áudio dele, deve ser bem altinho, vamos entrar aqui nas configurações, pra gente confirmar o Android, e encerrar, né, lembrando que esse pode ser seu, louquinho, louquinho, o que que eu faço pra participar dessa farra, louquinho, tão vendo aqui, Android purinho, com aquela gestura Emotion, mais um Android bem purinho, que a gente vai analisar, né, Android 7.0, louquinho, o que que eu faço pra participar dessa farra, louquinho, o que que eu faço, louquinho, simples, meu irmão, vou te dar a planta todinha, o mapa todo, né, o mapa todinho, descrição do vídeo, tem um link que você vai acessar ele, e vão ter lá cinco grupos e um canal, e vai ter um, dois canais abaixo, que são os canais da comunidade, tudo Telegram, nossa comunidade está no Telegram, tá, então você tem que participar dos cinco grupos, fórum, cupons, aonde você pede lá os cupons do louco, pega os cupons do louco, que ajuda tudo isso, ninguém faz isso no YouTube, filhão, ninguém, só pedem, só pedem, 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 vendem tutoriais, e, não fazem nada pelos seus inscritos, pelos seus participantes, né, só nós, então pede lá o link do louco, louco, eu quero ajudar comprando no teu link, ajuda, vai ser revertido, uma boa parte vai ser revertido para você mesmo, todo mundo tem chance de ganhar lá, tem dois que já ganharam duas vezes no nosso grupo de sorteio, então, nosso grupo de cupons e tem o canal de cupons, que aí é só a gente mesmo, só beneficia a comunidade no canal de cupons, grupo de games, bombando, compra e venda nacional, mais de duas mil pessoas, eu acho que já está mais de três mil pessoas lá no compra e venda nacional, eu vou até dar uma averiguada, não dá para a gente guardar tudo, o fórum está chegando a cinco mil, né, aonde você pede ajuda e ajuda também, o nosso grupo de sorteios, aonde você vai lá toda semana, e coloca barra participar em letra minúscula, toda semana, na live quinta-feira às nove e meia da noite, live com sorteio, toda semana, então você vai lá, bota o barra participar toda semana, abriu o sorteio, você vai lá e bota a barra participar, o canal Louco News, aonde tem todas as notícias, de todos os canais de notícias, num único canal, um espetáculo, o nosso canal de cupons, o nosso canal de promoção nacional, agora tem também isso, um canal de promoção, promoções, daqui das lojas do Brasil, lojas americanas e submarinos, estão lá com a gente, tá, então se inscreve em tudo, positivar o vídeo, e vem participar dessa comunidade, filhão, porque aqui é só vantagem, vamos botar o casezinho nele aqui, que eu tô curioso, pra mostrar, pra ver o casezinho também, nele, rapaz, justinho, que espetáculo, pode ser seu, se tiver link com desconto aí, pro BluboS1, vou deixar aí na descrição do vídeo, compra com o link da comunidade, porque esse link, é o que faz essa farra aqui, filhão, partir da última quinta-feira do mês, um aparelho por mês, até, até sei lá, filhão, até sei lá, vamos ver, quatro não vale na China, e eu tô nessa enrascada, se inscreve nessa comunidade, que tem o canal, um abraço a todos, fiquem com Deus, e até a próxima.